Bom dia família, vamos conhecer a história dos reis e rainhas da bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 31 A morte de Saul e dos seus filhos Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte de boa, muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonathan, Abinadab e Malquisua, os filhos de Saul A luta estava feroz em volta de Saul, ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido Então disse ao rapaz que carregava suas armas, tire a sua espada e me mate para que esses filisteus pagãos não caçuem de mim e me matem Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele E assim morreram naquele dia Saul, os seus três filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul Quando os israelitas que moravam do outro lado do vale de Jeresel e a leste do rio Jordão Viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos Abandonaram as suas cidades e fugiram Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor Acharam os corpos de Saul e dos seus três filhos caídos no monte de boa Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram sua armadura Depois mandaram mensageiro com elas para sua terra para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Asparote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-San Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube que o silisteu havia feito com Saul Os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegar a Bet-San Tiraram das muralhas os corpos de Saul e dos seus três filhos Levaram de volta para Jabes e ali os queimaram Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade debaixo de uma árvore de tâmaras E jejuaram sete dias Filha amada, filha amada, amém!